Os socialistas do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanches obtiveram uma vitória clara nas eleições regionais catalãs de domingo, nas quais Carles Puddemon e outros separatistas perderam a maioria após 10 anos no poder. A candidatura liderada por Salvador Ilha, ex-ministro da Saúde durante a pandemia de covid-19, conquistou 42 assentos dos 135 no parlamento desta região do nordeste espanhol, nove a mais do que nas eleições anteriores em 2021. Sanches celebrou na rede social X, dizendo que uma nova etapa se inicia na Cataluña. Os resultados nesta importante região de 8 milhões de habitantes, um dos motores econômicos do país, são uma grande notícia para Sanches, que pretendia demonstrar que sua política a favor da reconciliação era eficaz e conseguiria ofuscar o separatismo. Essa estratégia levou a aprovar medidas como os indultos aos líderes separatistas condenados à prisão e a promover recentemente uma controversa lei de anistia para os independentistas, em troca do apoio dos partidos catalãs, para conseguir seu novo mandato em novembro. A vitória na Cataluña também representa um impulso para relançar uma legislatura que havia se complicado para Sanches com a recente abertura de uma investigação judicial contra sua esposa, que o fez pensar em renunciar duas semanas atrás. A ascensão dos socialistas contribuiu para minar a maioria independentista, que governou a região por quase uma década e que atingiu seu ápice com a fracassada secessão, liderada pelo governo de Carles Puigdemont em 2017. Após surgir com força na campanha no final, o efeito de Puigdemont acabou garantindo 35 assentos para seu partido, juntos pela Cataluña, três a mais do que nas últimas eleições. Mas, apesar de ter vencido, o socialista Salvador Ilha terá que buscar apoio para ser investido e para que sua vitória não seja estéreo, como ocorreu em 2021. Na ocasião, embora tenha vencido as eleições em votos, seus 33 deputados não foram suficientes para governar com um parlamento de maioria independentista. Obrigado.